Você não nasceu pra perder Você não nasceu pra ser abençoado Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Eu não sou resultado de uma coincidência Ou por acaso do destino Não faço parte de um projeto falido Com prazer digo não sou qualquer um Não sou errante que caminha ao lé Tenho destino caminho pro céu Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado Eu quero ouvir bem forte Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor certamente estarão Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Aonde eu estender minhas mãos Eu quero ouvir bem Eu quero ouvir bem Eu quero ouvir bem O que eu estou fazendo Eu quero ouvir bem Obrigado.